É muito complicado, né, cara? Essa luta das drogas já ficou provado que não dá certo do jeito que tá, cara, não é? E não tem outra solução, né? Cara, com o jeito que vai esse Brasil aqui, cara, é mais fácil os caras fazer um campo de concentração, levar todo mundo à força e fazer lá... Esconder os caras. Esconder e matar aos poucos, sabe o mesmo? Do jeito que tá na Ásia esse país aqui, cara. Você tá preocupado mesmo de um negócio escalar ou você acha que a gente tá no limite? Escalar do que? Na Ásia fascista? É. Não, vai piorar muito mais. Você acha? Eu acho, cara... Eu sempre falo isso, cara. Imagine 100 anos de terceiro Reich. Ah, se tivesse continuado? Não, agora. Como assim? Em 1938, 2040, 2045... Ah, se acontecesse agora? Não. As comemorações. Ah, você acha... Se agora tá assim, essa feira de suássica pra tudo que é lado, cara... Você acha que vai ter uma comemoração? Uma professora fazendo SIG Rai na sala de aula, cara. Não, não, você viu isso, cara. É, se tá assim agora, agora... Quando que é comemoração disso? Quando começa aí, 100 anos de Hitler. Vai ter todas essas coisas aí, cara, né? Ah, caralho. 100 anos, vai... Sei lá que ano que vai ser. 1938. É, por aí. Terceiro Reich, né? Vai ter as comemorações. Pô, então você acha que pode escalar ainda mais? Eu acho que vai ter mais treta nazi por aí, cara. Porque tá tendo um movimento contrário. E você não acha que esse movimento contrário acaba abafando isso? Cara, eu acho que meio que se espalhou, né, cara, com o lance aí do mito aí, cara, né, meu? Meio que liberou geral pra essa galera, cara. Você acha que sempre teve e só tá mais escosto? Sempre teve e só que tá mais em evidência, é, cara. E o pessoal não tem mais medo de se esconder, né? Outro dia tinha um moleque aí com a suássica no braço andando no shopping center em Caruaru, né? Hoje lá a mulher velha fazendo seguir rai lá na escola, né? Vira e mexe e tem uns bagulho nazi acontecendo, cara. E o racismo ali, o pessoal não tem mais vergonha de ser racista. O pessoal não é tudo meio que aberto, né? Meu, é assustador. É assustador, cara, é assustador. E o que você acha que é... Qual é a solução? Além de educação, claro, de... Mas a gente já perdeu umas gerações aí. O que é daqui pra frente fazer? Não sei, velho. Eu não arrisco falar nada, cara. Mas você não é... Você é otimista ou é pessimista? Eu sempre fui muito pessimista, cara. Você pega as minhas letras, é só pessimismo puro, cara. É fim do mundo, apocalipse. Mas e com filho agora? Você não fica preocupado? Não tem uma visão um pouco mais? Eu acho que o apocalipse já teve pra algumas pessoas, né? Quem morreu na pandemia, foi o apocalipse. Foi o apocalipse. Claro. Lá em Manaus, o pessoal passou... Aquele terror, né? Aquele terror, né? Aquele terror. Respiradores, né? Foi o apocalipse aquilo lá. Saca? Os hospitais lotados, foi o apocalipse, cara. E esse povo todo doido, cara. Né? Esse pessoal de MBL, nessa tática doida que os caras... É uma distopia muito doida que vivemos, cara. Saca, meu? Mas MBL, você acha que os caras são radicais nesse ponto também? Cara, pra mim é tudo nazi, velho. É mesmo? Não, não, não. Eu meio que dou uma... Sabe? Atitudes. Não que os caras sejam suástica. Ah. Que sabe? Ah, Hitler. Ah, judeu. Não. São atitudes fascistas, né, cara? É. Tchau, 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 tchau Obrigado.